3, 2, 1, gravando! E essa busca do Palmeiras em por um volante substituto do Danilo ganha um novo personagem, vou falar pra vocês do Gregory o Palmeiras tá de olho no Gregory, ex-Bahia e que está há quatro temporadas no Inter Miami, como capitão é um jogador que tem bastante moral lá e agora, nessa temporada de 2023, quer voltar, quer respirar ares novos quer voltar ao futebol brasileiro e eu vou trazer alguns detalhes desse outro jogador que entra aí na briga com o Matheus Henrique e também com o Jean Lucas, pra ver qual vai ser o volante do Palmeiras nessa temporada e vou falar também de um jogador que atua pelo lado do campo e atua por dentro é o desejo do Corinthians, surge Matheus Pereira como uma possibilidade oportunidade de mercado e eu quero trazer todos esses detalhes pra vocês ó, mas antes se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, compartilha os vídeos todos os dias tem muito mercado, o mercado tá aquecido e sem demora eu vou falar do Gregory, jogador que se destacou muito bem no Bahia algumas temporadas atrás, fazendo um campeonato brasileiro muito regular jogador que tem essa característica, aquele volante um pouco mais alto um volante que vai de área a área, muitos gostam de falar box to box mas assim, vamos falar de área a área, um jogador que defende, chega à frente e o Gregory é um jogador que já tem algumas temporadas que está no Inter Miami como capitão do time, sequência de jogos, um jogador muito consolidado por lá não descarta uma possibilidade de novos ares, de mudar, sair da MLS voltar ao futebol brasileiro e é um jogador que o Palmeiras analisa muito bem inclusive é o técnico Abel Ferreira, de todos esses jogadores que vem sendo analisados que a diretoria do Palmeiras tem buscado informações, tem conversado são jogadores assim com essa característica, de chegar um pouco à área e o Gregory tem essa característica, é um jogador que chega na área é um jogador que tem essa movimentação, tem estatura ou seja, está dentro daquilo que o Abel Ferreira quer para o substituto do Danilo e uma coisa muito importante também, pelo número de estrangeiros hoje que o Palmeiras tem no elenco então o Palmeiras olha para esse substituto do Danilo como um jogador brasileiro dificilmente vai olhar ou abrir conversas com jogador estrangeiro já que vai estourar esse limite aí de jogadores de fora do país então o Gregory seria também nesse perfil de jogador brasileiro que o Palmeiras procura para essa busca, essa busca incessante do Palmeiras em relação ao substituto do Danilo claro, sem esquecer, sem deixar de informar vocês que o Jean Lucas segue na pauta, um pouco mais difícil não vou dizer distante, mas é algo que ainda precisa caminhar mais pela questão financeira, pela questão dos valores pedidos pelo Mônaco então assim, a negociação nesse momento ela deu uma pequena esfriada vamos dizer assim, mas é algo que o Palmeiras não descarta totalmente assim como o Matheus Henrique, que corre contra o tempo o Matheus Henrique tem essa questão do Sassuolo o Sassuolo que tem outros jogadores de meio campo e a possibilidade também de fazer negócio existe essa possibilidade do Sassuolo também perder outros jogadores nessa posição e aí se perder jogadores nessa posição ficaria difícil de você fazer algo de negócio com o Matheus Henrique mas nesse momento, se o Palmeiras enviar uma proposta a gente sabe que as negociações podem ser abertas e aí um caminho mais tranquilo de acontecer em relação ao Matheus Henrique mas está tudo ainda muito em aberto e agora surge essa opção, esse nome a mais que o Palmeiras tem interesse o Gregory Volante, que defendeu o Bahia e está no Inter Miami deixa seus comentários aqui, o que vocês acham de Gregory no Palmeiras? antes de falar de Matheus Pereira, eu quero falar da Centauro o Centauro sempre tem oferta para você, você usa o cupom HERNANDES que te dá 10% de desconto na compra dos produtos e olha, QR Code na tela ou então o link está na descrição aproveita porque a Centauro é show bom, e o Corinthians, né? ontem a gente estava falando do Corinthians aqui de nomes que são sugeridos, aquela coisa toda o Corinthians tem interesse no Matheus Pereira e o Corinthians enxerga o Matheus Pereira como uma possibilidade de mercado o Matheus Pereira que está na Arábia, né? então assim, teria que ou rescindir o contrato ou conseguir um acordo para sair e aí o Corinthians está vendo e estudando de maneira ainda muito cautelosa essa possibilidade de contratar o Matheus Pereira ao interesse, porque é um jogador que atende as características que o Corinthians vai ao mercado jogador que faz lado de campo e jogador que também atua por dentro se você pensar, Coutinho é esse jogador que tem essa possibilidade de lado tem possibilidade de jogar também por dentro é um ou outro, né? se o Corinthians de repente fechar com o Matheus Pereira aí o Coutinho não vem mais se de repente não conseguir chegar a um acordo com o Matheus Pereira que o Corinthians enxerga que é uma oportunidade de mercado aí vai esperar aquela situação toda do Coutinho que a gente vem falando aqui no canal para vocês mas é uma questão assim que o Corinthians vai enxergar como oportunidade de mercado o modelo não é ou pelo menos o Corinthians não tem não trabalha com essa questão de o jogador rescindir o seu contrato com o clube árabe para depois ficar livre e aí assinar com o Corinthians o Corinthians entende que é mais complicado é um pouco mais difícil essa questão da rescisão de contrato e estuda todas as possibilidades estuda todos os modelos de negócio possíveis para poder trazer o Matheus Pereira que é um jogador interessante jogador que tem destaque é um jogador que atende principalmente as características do técnico Fernando Lázaro que quer um jogador pelo lado do campo por dentro, enfim um jogador que tenha bastante intensidade mas o Corinthians me garante ou pelo menos as fontes que eu ouvi no Corinthians me dizem que não há nada de conversa um pouco mais avançada e sim uma aproximação uma situação em que as partes conversam começam a falar de modelo de negócio e aí claro você parte para valores então o Corinthians vê o Matheus Pereira como uma excelente oportunidade de mercado e é assim que o Corinthians vai fazer contratações até pelo menos até o final dessa janela de janeiro quando começam de fato os campeonatos mais importantes para o Corinthians que está dando pontapé inicial nessa temporada no Campeonato Paulista deixa seus comentários aqui corintianos e aí, vale a pena ir atrás do Matheus Pereira esquecer essa coisa de Coutinho ou melhor esperar Coutinho e deixar quieto o Matheus Pereira deixa seus comentários aqui se você não se inscreveu no canal se inscreve ativa as notificações tamo junto